Associação Desportiva De mão do meu coração Sou um tocantinho e me orgulho de ser Vencer, vencer, vencer É o nosso lema, vencer e dar olé Salvo o nosso São José Leão de Palmas, palmas do Leão Timi Guerreiro, salvo o Azulão Leão de Palmas, palmas do Leão Timi Guerreiro, salvo o Azulão Associação Desportiva Recreativa, recreativa São José Meu alto e celeste, meu bravo leão Timão do meu coração Sou um tocantinho e me orgulho de ser Vencer, vencer, vencer É o nosso lema, vencer e dar olé Salvo o nosso São José Leão de Palmas, palmas do Leão Timi Guerreiro, salvo o Azulão Leão de Palmas, palmas do Leão Timi Guerreiro, salvo o Azulão Leão de Palmas, palmas do Leão Timi Guerreiro, salvo o Azulão Leão de Palmas, palmas do Leão Timi Guerreiro, salvo o Azulão